Gente, o último assunto do dia que eu preciso dormir, mas um assunto muito importante Foi só eu falar, que agora eu não recebo nada de crítica perto do que eu recebi antes Que eu leio isso aqui no meu último vídeo Gente, é muito importante a gente falar sobre uma coisa São por comentários assim que as pessoas adoecem nas redes sociais Eu, hoje, não ligo Porque eu sou linda de alma, eu sou linda, eu me acho linda, eu me acho inteligente O vídeo tá incrível, o conteúdo é muito mais importante que tudo Tô linda uma intenção de querer ajudar uma outra pessoa a ter autoestima, a aprender a maquiar É tão maior do que picuinha, que pra mim não me afeta Mas as pessoas precisam ter responsabilidade, gente Isso aqui adoece as pessoas Isso aqui não é legal, isso não pode continuar As pessoas estão morrendo por conta disso aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí